Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Paz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvador Fica, Senhor, já se faz tarde